Hum, muitos apresentadores conquistaram a TV brasileira nos anos 80, 90 e até nos anos 2000. Eles tinham e tem uma legião de fãs, mas nos últimos anos, aos últimos anos, eles desapareceram da TV. Convida então 10 apresentadores que sumiram da TV aberta brasileira. Mas curte, comenta, compartilha, toque social. Com saudade. Começando. Oi, gente. Vamos começar essa lista, mas curte o vídeo, dá uma força para o nosso canal, por favor. Olha só. André Vasco, fora da TV aberta desde 2019, teve seu auge no SBT em 2009 e 2013, quando comandou programas como Qual é o Seu Talento, tá lembrado? SBT Folia, Astros, depois regressou a Band, onde já havia feito relativo sucesso, comandando Sabe ou Não Sabe em 2014. Sua última participação na TV, que a gente tem conhecimento, foi no Vitrine, na TV Cultura, em 2019. Depois, ele andou se dedicando a outros trabalhos no stream e também aqui no YouTube. Nossa lista segue e a gente traz uma das maiores apresentadoras da TV de todos os tempos, Angélica. Mas, desde 2020, ela tá fora da TV Globo. Angélica decidiu por comandar outros projetos, como o Jornada Astral, da HBO Max. A esposa de Luciano Huck, nos últimos anos, já havia desacelerado o ritmo de trabalho, tanto que o Simples Assim, que estreou em 2020, ficou muito pouco tempo fora do ar. Angélica estreou na TV Brasileira, no Clube da Criança, da TV Manchete, em 87, e brilhou no SBT, na Globo, mas hoje tá um pouco sumida. Nossa lista anda mais um pouco e a gente chega a ninguém menos que Leão, o Gilberto Barros. Muita gente lembra dele quando apresentava o SPTV da TV Globo em 1983. Depois ele andou, foi pra Record, foi pra Band, chegou a ser um dos maiores apresentadores da TV brasileira, principalmente ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Depois desandou um pouco, ficou apresentando programas de rádio, programas do YouTube. Sábado Total da RedeTV foi seu último programa em 2015. Depois só polêmica. Você tá lembrado da apresentadora e também atriz Ione Borges? Pois é, Ione começou na TV Globo lá em meio pedacinho de chão nos anos 70. Depois comandou seu primeiro programa, o programa Mulheres na TV Gazeta, em 1980. E ficou por lá até 1999. Depois foi comandar o Manhã Gazeta, programa que ela ficou no ar até 2010. Mas, infelizmente, Ione se afastou um pouco da TV, até que apareceu no Todo Seu, do Rony Von, e também no Mulheres na Gazeta, quando completou 40 anos, mas ela tá afastadinha da TV, deixando saudade. Nessa lista, olha, Jaqueline Petkovic, que brilhou nos anos 1990, 97, mais precisamente, no programa Fantasia do SBT. Era uma das mais queridas do público. E aí, ela não parou mais do Fantasia, passou pro Bom Dia e Companhia, e seguiu conquistando as crianças com seu sorriso, sua simpatia. Mas o tempo foi passando, ela ficou um tempo fora da TV e sua última aparição na TV Aberta Brasileira foi em Plantão Animal, programa da Rede TV que ela comandou até 2017. Hoje, tá mais como influencer nas redes sociais. Tá lembrado do João Gordo? Pois é, talvez o povão, o anão brasileiro, não o conheça, mas ele foi o ex-MTV e apresentou diversos programas no canal, como o Gordo Agogô, de 2000 a 2005, Gordo Visita, e ficou mais conhecido do publicão brasileiro, quando fez parte do Legendários da Record e também do Ídolo Kids. Sua última participação na TV Brasileira foi no Canal Brasil, apresentando o Eletro Gordo até 2019. Bom, há oito anos, ele mantém o canal Aiki no YouTube, falando sobre receitas veganas e recebe vários convidados super famosos e queridos. Já Márcia Goldsmith foi um fenômeno da Band nos anos 2000. Ela estourou no SBT em 1997, comandando um programa que levava seu próprio nome. Outros programas como A Hora da Verdade, Jogo da Vida, muita gente até acha que Márcia chegou a apresentar o caso de família. Será? Não será? Vou deixar essa dúvida pra você. Mas a Márcia era querida do público, não sei se do Leão Lobo. Se alguém souber, pergunta a ele se gosta da Márcia Goldsmith. Mas Márcia, hoje com 59 anos, se afastou da TV desde seu último programa na Band em 2010 e está morando em Portugal. Tem também nessa lista Marília Marie Gabriela. Pois é, apresentadora da TV brasileira desde o TV Mulher, nos anos 1980, precisamente 1980. Ela, de lá pra cá, passou por vários canais, como SBT, Band, sempre o De Frente com Gabi, foi considerado um dos melhores programas de entrevista no Brasil. Até 2016, ela comandou o TV Mulher, um remake no canal Viva, mas depois se afastou de vez da TV, hoje mora em Portugal. Ela diz que, quando fez uma pergunta boba a um entrevistado, sentiu que era a hora de parar. Mas fez muito bem o seu papel na TV. Como falar de Palmeirinha Onofre e não abrir aquele sorriso? Pois é, ela conquistou o Brasil na Record, no Norte a Norte, em 1993. Ficou por lá até o final dos anos 1990. Depois foi pra Gazeta. Muita gente pediu e chorou quando ela foi demitida da Gazeta em 2010 pra que Ana Maria contratasse ela pro Mais Você. E ela ganhou um programa na Fox, programa da Palmeirinha, até 2015. Hoje ela é jurada em plataformas da TV Globo e continua super querida do povo. Tem também nessa lista Silvia Popovic. Ela que começou como repórter de rua da Globo, foi apresentadora do Globo Rural, seu primeiro trabalho como apresentadora em 1980. Depois não parou mais. Foi pro SBT, foi pra Gazeta, foi pra Band. Seu último programa na TV brasileira gerou muita polêmica ao lado do Luiz Ernesto Lacombe, o Arkinabande, que ficou no ar até 2020. Silvia Popovic, agora com 67 anos, se dedica um pouco ao seu canal no YouTube, onde ela tem cerca de 5 mil seguidores e a gente vai desejando muito sucesso. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Que apresentador você sente falta e tá faltando nessa lista? Me conta que a gente prepara uma segunda parte. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.